Voltamos com a notícia de frente e olha só, Cuiabá terá o segundo turno das eleições no dia 29 de novembro. A alteração no calendário eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional diante da pandemia do novo coronavírus fará com que o município tenha o segundo turno mais curto da história. Confira. No segundo turno em Cuiabá, o enfrentamento fica entre o candidato à reeleição Emanuel Pinheiro e Abílio Júnior. Eles terão um tempo mais curto da história em propaganda eleitoral entre o primeiro e o segundo turno. A culpa é da pandemia que alterou o calendário eleitoral, com intervalo entre os dois turnos de apenas duas semanas. Antes eram três. A propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV volta a ser transmitida a partir desta sexta-feira. Mas hoje os candidatos podem retornar com as campanhas nas ruas. As propagandas eleitorais fim do primeiro turno, elas já iniciam três dias após, ou seja, já teremos propagandas eleitorais nos moldes convencionais, nas ruas, por meio de carreatas, passeatas, materiais impressos, bandeiras, comícios, todos os modelos. Os candidatos terão tempos iguais em rádio e TV para cada um apresentar propostas de governo. No segundo turno das eleições, por serem apenas dois candidatos, não se levam em conta o número de deputados federais eleitos pelo partido ou pelas coligações feitas no primeiro turno. Os tempos são divididos de forma igualitária. Se temos dez minutos, são cinco minutos para cada um. Certo? Então, a paridade de armas efetivamente ocorre no segundo turno e, na mesma forma que nós temos no primeiro turno, ela se encerra na antevéspera das eleições. Em relação à publicidade nas redes sociais, as regras devem ser observadas, principalmente em relação aos impulsionamentos, pois a propaganda não pode ser feita depois da antevéspera da votação. O universo digital continua como no primeiro turno, liberado até a véspera das eleições. Podem ser feitos impulsionamentos e, agora, o impulsionamento feito até na véspera da eleição, ele pode remanescer no dia da eleição. Entretanto, no dia da eleição é proibido fazer novos impulsionamentos, tanto por candidato quanto por partidos. Lembrando sempre que ao eleitor é proibido fazer qualquer tipo de impulsionamento ou disparo em massa. Como toda mudança no calendário em razão da Covid-19, a Justiça Eleitoral avalia que o protocolo de biossegurança foi eficiente, entre eles o horário destinado à terceira idade, começando mais cedo, às sete horas da manhã e seguindo até às dez horas. O protocolo sanitário adotado pelo TSE e pelos regionais em todo o Brasil funcionou. Nós não tivemos nenhuma reclamação por conta de possível contaminação, possível irregularidade, algum tipo de desplicência por parte da Justiça Eleitoral para com o eleitor e para com os candidatos, de maneira que todos que compareceram nas urnas se sentiram muito seguros com relação a isso. Não foi a pandemia que tirou o eleitor das salas de votação. Pois é, então aí o presidente, o Lídio Modesto falou, olha só, que forte, não foi a pandemia que tirou o eleitor da sala de votação, porque ele já estava fora desde o pleito passado. É a política também, né, gente? A gente pode esquecer disso. A pandemia está, é um fator, mas a política, o descontentamento, ele ainda é muito forte. O descrédito é muito grande na política e no político, isso é fato, né, mas nós tivemos um percentual de abstenção maior do que a eleição passada por conta exatamente da pandemia, isso é fato. Agora é segundo, eu acho espetacular você ter um tempo curto para segundo turno, porque é uma economia gigantesca, né, ninguém aguenta mais também ficar acompanhando essa coisa toda de política, apesar de ser extremamente importante por questões de um processo dado para a democracia, mas agora o mais importante, Lúcio, Nayar e querido telespectador, é o tempo. Cinco minutos para cada um é o suficiente para que realmente cada um dos candidatos realmente possa apresentar as suas propostas, principalmente, né, e tentar convencer o eleitor aí a receber o voto, né? Olha, o tempo, você vai falar o tempo? Não, vamos falar outra coisa, mas... Deixa eu só falar aqui rapidinho o tempo, porque começa dia 29 agora, perdão, dia 20, sexta-feira, o A Propaganda de Rádio... Também conhecido como amanhã. Amanhã, é, amanhã. A Propaganda de Rádio no Rádio e TV e o Abílio Júnior, segundo o TRE, o candidato Abílio Júnior do Podemos, por ter sido mais votado, abre o programa eleitoral no rádio e na TV. Ele irá alternar a ordem com o Emanuel Pinheiro, tá? Um dia Bílio e um dia Emanuel. A cada programa ou veiculação de inserção, cada candidato terá direito a dois blocos de cinco minutos no horário eleitoral gratuito, além de 12 minutos e 30 segundos diários em inserções, divididas em 30, divididas em peças, perdão, de 30 segundos e 60 segundos. E olha, nós falamos aqui, e bastante, né, sobre o prefeito Emanuel Pinheiro e sobre a candidata do PROS, Gisela Simona. Mas, até em respeito aí aos telespectadores, né, vamos falar um pouquinho do Abílio, né? Claro, também. A notícia aqui é a seguinte, Abílio revela convite a vice de França para ser secretário em Cuiabá. E aí é rapidinho a notícia aqui, abre aspas, declaração do candidato Abílio Júnior. Eu sou fã do Marcelo, o vereador Marcelo Bussi, que é o vereador mais técnico da Câmara Municipal de Cuiabá, e eu gostaria muito, e eu fiz o convite para ele, que está analisando e vai conversar com a família dele. Fecha aspas. Declaração de Abílio Júnior, convidando o Marcelo Bussi, que é para ser secretário. E aí, ontem, aqui no Notícia de Frente, o vereador Diego Guimarães disse que também foi convidado para ser secretário. Aí a pergunta que eu coloco é a seguinte, e aí, já vão montar o secretariado inteirinho, é isso? Antes do segundo turno, antes da eleição do próximo dia 29? Mas é isso mesmo? Me ajuda aí, professor Arouda. Pois é. É isso mesmo? E aí, tem mais gente que foi convidada? Parece que é, e não deveria ser assim, né? Porque o foco principal agora são as propostas e, definitivamente, é a própria eleição. Mas teve esse convite para fazer ela? Pois é. Você viu que o Diego disse aqui que o Marcelo Bussi, que ele considerou como o melhor vereador na Câmara de Vereadores de Cuiabá. Lembrando que o Marcelo Bussi... Não, não, eu também, eu também, eu também... O Marcelo Bussi é técnico, ele já foi... Não, não, eu respeito muito o vereador Marcelo Bussi, pelas qualidades que ele tem. Mas não é hora disso. Não, mas a colocação que se faz aqui é outra. E aí, a campanha está em andamento. O segundo turno não se realizou. E aí, vão montar o secretariado já? Ou seja, a fatura já está liquidada? Não tem mais disputa? Não existe mais o outro candidato? É isso? É, pelo menos é isso que passa a ideia, exatamente essa. E não deveria ser... Independente de quem seja o candidato. Independente. Sem Emanuel Pinheiro, se fosse outro candidato também. Mas... É, na verdade, assim... Que é estranho, é. É. Na semana passada, foi colocado, inclusive, foi uma frase forte por parte do atual secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, com relação à experiência. Lembra disso? Né? Né? Uma frase que eu não me lembro agora qual é a frase, mas dizendo a importância da experiência ou a falta dela por conta do candidato Abílio Brunini. Né? Então, com relação a essa fala, ele imediatamente já está reagindo, pelo menos o que eu estou entendendo, buscando algumas pessoas para poder compor e ajudar na gestão. É isso que diz a matéria. Né? Estou convidando o Marcelo Bucic para que ele possa me ajudar na gestão e ele topou. Estou convidando, entre astros, na minha conversa, a Gisela Simona para contribuir na minha gestão, né? Por conta dessa suposta inexperiência. Né? Mas não é o momento para isso. Para diminuir a fragilidade do candidato Abílio Júnior. Exatamente. A fragilidade que ele tem nesse aspecto e que os adversários cobraram. Cobraram fortemente isso. Isso. Cobraram, continuam cobrando e ele, do ponto de vista de resposta, numa tentativa de resposta, de amenizar essa situação de falta de experiência, ele está transitando e fazendo, teoricamente, entre aspas, esses convites todos aí. E Abílio Júnior disse o seguinte, Abílio Júnior também já estaria repensando aquela questão da Secretaria da Mulher, não é? Parece que ele vai recuar. É, e o mais interessante... Me parece o seguinte, essa história de recuar nessas declarações do Conselho da Mulher, teve o Conselho da Mulher também, não é? Que ele falou? Queria acabar ou não? Ou só a Secretaria? Não, ele disse que ia levar, ia criar um Conselho da Mulher com as vereadoras. Ia puxar mais uma, né? Uma suplente, mais ou menos. Mas não iria continuar com a Secretaria da Mulher, é isso? Não, a Secretaria não. Mas ia continuar com o Conselho, eu nem sei se tem aqui atualmente, porque o Conselho, pelo que ele disse aqui para a gente, seria feito pela Câmara, né, Haroldo? Foi isso que ele disse, né? Exatamente. Mas o mais interessante nessa coisa toda de inexperiência, é que quem teceu essa coisa foi durante o debate, foi o próprio Emanuel Pinheiro, que disse, olha, você tem até boas ideias, tudo, Abílio, mas você é inexperiente, né? E uma pessoa inexperiente na Prefeitura não vai fazer o que é necessário para a população. Pois é. Mas lá em Varzegrande, o filho dele também era inexperiente, né? E foi a terceira colocação. Por que que lá funciona e aqui não funciona? Ah, você está defendendo a Bíblia. Gente, eu não estou defendendo a Bíblia, eu estou apenas relatando o que não foi eu que disse. Foi paciência, eu estou apenas dizendo o que foi dito pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Vamos trazer isso para o genérico, né, de forma genérica, a nível nacional, a gente passa por eleição municipal no Brasil inteiro e tem nomes assim, você vê muita gente jovem a nível nacional, olha só. E por que esse rótulo do inexperiente alguém tem que começar de alguma forma? A experiência. A Câmara, a Câmara, as renovações, acabam trazendo muita gente que nunca participou da vida política, mas que nem por isso não é capacitada. Não tem absolutamente nada a ver. Como a gente falou sobre o Senado ainda há pouco. Não é porque não teve uma vida política, um histórico político, ou tem uma herança política porque veio de uma família de políticos que não tem a capacidade para poder fazer a política. Não era, ninguém sabe tudo. E ser gestor, a gente tem que tomar cuidado com isso, né, Haroldo? Não, a vida é aprendizado. Porque tem muita gente jovem. Se você me falasse, por exemplo... Não, mas o que o professor Adão fez foi que ele estabeleceu um contraponto. Ó, aqui não serve. Não, mas o professor Adão fez foi que ele estabeleceu um contraponto. Se você me disser o seguinte, olha, esse candidato aqui não tem conhecimento técnico, tá entendendo, sabe? Ele não tem conhecimento, não tem preparo científico, conhecimento para poder gerir determinada função. Tudo bem. Aí é problema. Aí eu falo, ó, não serve. Não serve. Mas idade, ou por não ter passado por vários cargos políticos... Gente, a experiência é uma somatória de erros e acertos, entendeu? Você aprende o dia todo com uma série de coisas. Isso que é importante. De que adianta você ter um sujeito que tem uma experiência viciosa? Não adianta nada. Só vai destruir uma sociedade. Mas isso aí é mais problema. Isso aí é mais problema porque o governador Mauro Mendes já resolveu o problema. Ele já avisou, lá, falou, olha, fiquem tranquilos que os experientes vão ajudar o inexperiente. Foi Mauro Mendes que falou isso, não foi? Foi, foi Mauro Mendes que falou. Não é isso? É. Olha, vamos seguir aqui com a notícia de frente, falar de Torichorel, é isso? É Torichorel? É Torichorel. A cidade de Torichorel não tem nenhum eleito para ocupar a cadeira lá no âmbito municipal, no executivo, mesmo com três candidatos concorrendo à prefeitura. Dados da justiça eleitoral indicam que a prefeita teve o resultado anulado. Vamos entender por quê? A cidade de Torichorel, que fica a 560 quilômetros, aqui de Cuiabá, está sem prefeito. Isso porque a candidata à reeleição Inês Coelho está sob júdice. E a gente vai entender agora o que isso significa com o advogado Lenine Povas. Lenine, na verdade, a justiça eleitoral entendeu, então, que esse seria, de certa forma, o terceiro mandato dela, já que o antigo prefeito também é marido dela e ela tenta, nesse caso, a reeleição? Veja, antes de mais nada, é preciso esclarecer que, para ser candidato, a pessoa passa por um procedimento em que ela pede autorização para a justiça eleitoral para poder disputar a eleição. E esse procedimento se chama-se registro de candidatura. Essa candidata, pelo que consta nos veículos de comunicação, ela pleiteou a sua autorização, o seu registro de candidatura, só que houve uma impugnação, isto é, os adversários do Ministério Público entenderam que ela não poderia disputar porque, em tese, ela estaria concorrendo a um terceiro mandato. Não ela, mas o grupo familiar, na medida em que o marido dela já tinha sido prefeito e ela também já tinha ocupado essas funções em outras ocasiões. De modo que, se ela tomasse posse a partir de janeiro de 2021, estaria sendo configurado um terceiro mandato e a legislação não autoriza esse tipo de comportamento. Essa matéria está sendo discutida agora na justiça eleitoral, que vai dar aí o desfecho do caso concreto. Agora, o segundo candidato, o Lincoln Sajim, ele também está inelegível. Na prática, o que isso significa? O que pode ter acontecido? Hoje, a legislação eleitoral é muito clara no sentido de que o segundo colocado não pode assumir a prefeitura na hipótese do primeiro colocado vir a ser destituído, vir a ser retirado do mandato. Então, na prática, hoje, o fato do segundo colocado estar com o registro indeferido também é indiferente. Essa situação não tem mais nenhuma pertinência. O que vai ser discutido hoje na justiça eleitoral é se a candidata que se elegeu pode ou não assumir. Se ela não puder assumir, vai ter que ter nova eleição na cidade, na medida em que a nossa legislação não autoriza que o segundo colocado assuma. O que demonstra que essa discussão do segundo colocado, neste momento, é indiferente. Inclusive, o terceiro colocado também foi colocado ali que ele não poderia assumir justamente pelo número de votos também. Agora, são casos indefinidos, né? Há também a intenção ali do presidente da Câmara assumir isso também. Isso pode ser feito? O que diz a lei nesse sentido? Hoje, pelo que consta na imprensa, é que a candidata eleita teve o seu registro indeferido. Muito provavelmente, ela deve recorrer ao TSE em Brasília. A questão é, se virar o ano e ainda não tiver ocorrido essa nova eleição, quem é que assume o cargo de prefeito de maneira interina, de maneira temporária? O presidente da Câmara. Se virar o ano e ainda não tiver sido resolvida essa situação e nem tampouco tiver sido realizada a nova eleição, o presidente da Câmara ficará no cargo de maneira temporária. Após ser realizada a nova eleição, caso a Justiça Eleitoral confirme a decisão do TRE, no âmbito nacional, em Brasília, no TSE, aí o presidente da Câmara ficará no cargo de prefeito de maneira provisória. E como é que funciona essa questão de uma nova eleição? Existe data prevista também para isso? Como funciona? Olha, infelizmente, a legislação eleitoral, ela diz que a eleição deve ser agendada para 20 dias após a decisão que deliberar acerca dessa nova eleição. Só que isso, na prática, nem sempre acontece. A Justiça Eleitoral tem que mover toda uma máquina administrativa para poder realizar as eleições, tem custo, precisa de uma questão organizacional, então não é tão simples. E aí, você deve estar se perguntando, meu caro telespectador, quando é que isso vai acontecer se a Justiça Eleitoral confirmar a nova eleição? Imprevisível. Pode acontecer em dois meses, seis meses ou um ano. Não tem uma data específica, infelizmente. Doutor, é importante ressaltar que tudo isso poderia ter sido evitado, né? Olha, eu acredito que, nesse ponto, a nossa legislação, ela merece uma reforma. Porque tem maneiras de evitar esse tipo de problema. Se essa discussão do registro de candidatura, que é a autorização para o cidadão poder ser candidato, se ela for antecipada, isto é, ela começar a ser discutida na Justiça Eleitoral, antes do processo eleitoral se iniciar, é plenamente possível que o eleitor conheça de antemão quem pode ou não pode ser votado. Agora, o que acontece na prática? Essas discussões de registro de candidatura, elas se iniciam 45 dias antes da eleição. Não dá tempo da Justiça Eleitoral julgar, e enquanto esse processo ainda está tramitando, vem a eleição. E aí, o eleitor sequer sabe se pode ou não votar em determinado candidato, e acaba acontecendo esse tipo de situação. Então, parece-me que aqui, o Congresso Nacional, que é quem tem autonomia para modificar isso, deveria revisitar esse tema, para quem sabe, antecipar a discussão de registro de candidatura nos processos eleitorais brasileiros. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu conversei com o advogado Lenine Povas, com imagens de Evaldo Santos e apoio técnico de Tarcísio, Sêmia Mauade, para a notícia de frente. Obrigada, Sêmia. Então, lá, Tori Chorel, ainda sem escolher. Sem escolher, né? E aí, a fonte, o entrevistado a Sêmia Lenine Povas, que é advogado especialista em direito eleitoral, falou que o presidente da Câmara é quem assume, né? Mas será que quem vai ser também ainda tem essa escolha do presidente da Câmara? Porque vira um ano. Tem muita gente aqui participando, inclusive falando, de que o presidente da Câmara seria o mais votado. Não é, tá, gente? É escolhido. Não tem essa obrigatoriedade. Historicamente... Algumas cidades têm a tradição. A tradição, exatamente. De ser, mas não tem a obrigação. Deixa eu trazer aqui os dados da Covid-19 aqui no Estado. Vamos trazer aqui para o nosso telespectador os dados que foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Olha, 153.971 casos de Covid em Mato Grosso, com 144.342 recuperados. O número de mortes chega a 4.063. E a taxa de ocupação de UTI, ainda pequena, graças a Deus, com 33,75, com 277 leitos disponíveis pelo SUS, tá, gente? Os leitos aí do SUS estão disponíveis. São 277. Lembrando que isso muda muito, né? Muda muito e dependendo aí, claro, esse é o boletim das últimas 24 horas, ou seja, do dia 17. É interessante que ontem a Pfizer encaminhou uma proposta ao governo brasileiro de vacinação e imunização do povo brasileiro para imunizar toda a população brasileira no primeiro semestre de 2021. E o governo brasileiro está analisando essa vacina que já está na fase 3, praticamente, né? Com alta eficiência, acima de 95%. Seria uma segunda vacina, uma terceira vacina, já de certa forma, como disponível no Brasil. Você tem a Sinovac, a Coronavac, inclusive a UFMT, está pedindo voluntários, precisa fazer pelo menos 800 voluntários, tem só 150 voluntários. Eu vi sua enquete ontem. É a Sinovac que está chegando hoje no Brasil, não é? Não, a Sinovac já está vacinando São Paulo, né? Não, o PUC está chegando também, está chegando um lote hoje, é da... deixa eu ver se eu acho aqui, mas... A de São Paulo é a vacina do Dória, é isso? É a vacina do Dória. É a chinesa. É a chinesa, Coronavac. É, a Coronavac está chegando um lote também hoje. Então, a Coronavac é fabricada pela Sinovac chinesa, né? E eles estão aqui no UFMT, estão buscando pessoas voluntárias para aplicar essa vacina e das 800 pessoas, apenas 150. Porque ela está dizendo que ontem na enquete do Cidade Alerta, eu puxei isso e muitas pessoas se propuseram a estar lá para tomar essa vacina. Mas muitas também disseram que... Muitas disseram também que tem um certo receio por conta exatamente da morte daquele rapaz que não teve absolutamente nada com relação à vacina. Inclusive a Anvisa, né? Suspendeu por dois ou três dias. Mas, enfim, a Pfizer é mais uma opção, além da AstraZeneca Oxford, você tem a Coronavac, da Sinovac chinesa, e agora a Pfizer também podendo ser uma opção de vacina no Brasil. Considerando que a Sputnik V russa também pode vir em alguns estados. Só lembrando que a vacina de Oxford apontou aí um desempenho positivo no que se diz respeito aos idosos. É, exatamente. É muito segura para os idosos, a de Oxford. Bom, vamos para o intervalo? Na volta tem mais a Notícias de Frente. Notícias de Frente. Obrigado.